Música Olá, começa agora o programa interativo de TV Web, o Clique Ligue. Em todos os nossos programas, temos sempre uma missão especial com você, que nos prestigia com a sua participação. A nossa missão de hoje é mostrar como as novas tecnologias de comunicação mudaram radicalmente a forma de encontrar um novo emprego, trabalho ou freelancer. E também como as empresas estão utilizando as redes sociais para escolher os seus candidatos. Se você está precisando de umas dicas de como fazer o seu currículo, fique ligado, porque já já nós também vamos falar sobre isso. Música O nosso papo de hoje sobre emprego e internet começa sem medo e sem terror com a gerente da Monster.com, a Andresa Santana, que vai nos contar como arrumar aquele emprego do sonho. Música Tudo bem? Tudo ótimo, Marcela. Estou muito feliz de estar aqui, poder ajudar um pouquinho as pessoas, dar umas dicas, enfim. Essa é a parte da nossa missão. O que é a Monster.com? Monster é um site de recrutamento online e tem como principal objetivo auxiliar as empresas a encontrarem os melhores candidatos. Então, a nossa missão é fazer esse casamento perfeito para que o candidato fique feliz e a empresa também. Com essa nova tendência de guerra de talentos que está acontecendo no Brasil, a economia em alta, as empresas cada vez mais têm dificuldade de contratar as pessoas certas. Então, a nossa missão é promover esse encontro feliz. E como funciona? É gratuito? Gratuito para o candidato. O Monster presta o serviço de contratação personalizado para as empresas. Então, a nossa missão é ir atrás do candidato certo, onde quer que ele esteja. Se ele estiver dentro do nosso banco de dados, quanto melhor. Nosso sistema de tecnologia tem uma facilidade de encontrar exatamente o candidato para aquela oportunidade certa. Se não, a gente vai atrás dele, onde quer que ele esteja, desde que na web. E como que vocês vão atrás? É isso que a gente está falando, exatamente o tema do programa. É redes sociais, links patrocinados. Nós vamos atrás nos sites de preferência desse candidato. A gente analisa o perfil do candidato, traz exatamente qual que é a necessidade... A gente analisa o perfil buscado pela empresa e conseguimos, através da nossa expertise, compreender que as pessoas que... Por exemplo, a empresa está buscando um analista. Então, um analista de projetos pleno. Então, nós vamos atrás das comunidades no Facebook, no LinkedIn. Nós analisamos desses candidatos, o que eles fazem na web, além de procurar emprego. Nós temos essa visão, em função da nossa expertise. E aí nós colocamos o anúncio na cara dele, para que ele se identifique com aquilo e entre. Então, às vezes ele está navegando num site de esporte, às vezes está navegando nas próprias redes sociais, fazendo alguma outra coisa. Mas, não tão por acaso, vai surgir uma oportunidade que se adequa perfeitamente à necessidade daquele candidato. É mais ou menos toda essa inteligência de web que o Monster tem conhecimento e muitas outras empresas já usam para o e-commerce, por exemplo. O que é essa guerra de talentos que você colocou? Está faltando o talento no Brasil? Então, o que acontece... Ou está sobrando? Não, está faltando. Pela primeira vez na história, a gente consegue identificar que o Brasil é a bola da vez. Os milhões de investimentos de empresas multinacionais chegando ao Brasil, a história da Copa do Mundo, das Olimpíadas, muitas empresas chegando e ampliando e crescendo. E está faltando gente desde a mão de obra mais operacional até CEOs e diretores e CFOs de empresas. Está faltando gente geral. Então, o que acontece? As empresas têm que, cada vez mais, utilizar esse de um conceito novo que está chegando ao Brasil, que é a utilização do marketing para a atração do candidato. A empresa tem que colocar a melancia no pescoço e dizer por que é melhor trabalhar nessa do que na outra. Porque os candidatos estão, sim, sendo disputados. Por outro lado, o candidato também tem que continuar se desenvolvendo para conseguir, diante dessa guerra, estar nas melhores posições. É mais ou menos isso que está acontecendo. Bom, a gente tem um candidato aqui que daqui a pouco a gente vai chamar por Skype, que está procurando emprego. Ótimo! E aí eu queria que você desse algumas dicas para ele de como que as pessoas podem trabalhar o seu perfil, o LinkedIn, o Facebook. Legal! Eu fico bastante feliz de poder tratar sobre esse assunto, porque o que acontece? As pessoas, até há muito pouco tempo atrás, achavam que a vida profissional é totalmente separada da vida pessoal. Desculpa, a realidade é outra e agora está tudo junto. Isso eu acho que é por conta das mulheres, não é? Não! Como assim? O que tem a ver? Eu acho que as mulheres conseguem não separar tanto. Ah, não! Talvez algumas características, mas eu discordo. Eu vou te contar o que acontece. Essa semana mesmo, você me adicionou no LinkedIn e no Facebook. Ou seja, você queria entender um pouquinho da minha vida profissional e da minha carreira e da minha vida pessoal. E eu vim aqui, em teoria, por uma questão profissional, para contar sobre um assunto do qual eu trabalho. Mas você já sabe a respeito um pouquinho da minha vida pessoal também. E nas empresas, acontece exatamente da mesma forma. Quando você vai entrevistar um candidato, imediatamente após, os recrutadores já entram no LinkedIn para entender o perfil profissional e no Facebook, porque nada mais é no Orkut e nas outras redes sociais do que um complemento à personalidade daquele indivíduo para entender se ele realmente casa com os valores da empresa, com o que o recrutador está buscando. Então, essa separação de vida pessoal e vida profissional, esqueça. A gente tem um vídeo sobre tatuagem digital, ou seja, aquilo que você escreve na internet fica para sempre, marcado. Vamos assistir esse vídeo? Vamos, né? É um consultor especializado nesse tema sobre passado e presente na internet. Vamos lá. Sou Valdeira Levo, trabalho na TGT Consult, sou consultor da TGT Consult, empresa que trabalha no setor de consultoria estratégica. E hoje gostaria de falar para vocês sobre o conceito de tatuagem digital. Tatuagem digital, para muita gente, é um conceito no qual nós desenvolvemos justamente para facilitar o entendimento das pessoas do perigo, das condições, das questões relacionadas ao mundo digital. Quando a gente fala mundo digital, nós estamos falando desde um site na internet que pede seus dados cadastrais, até uma rede social, um Orkut, Facebook, Twitter. Onde o que acontece? Muitas pessoas, pelo desconhecimento, colocam todas as questões e todas as suas informações cadastrais, de uma maneira como fariam em público. A questão é que tudo isso que você faz nas redes sociais e no mundo digital, fica realmente perpetuado, uma vez que, por isso nós fazemos a analogia com a tatuagem digital, porque uma vez que você colocou na internet, você colocou numa rede social, você não consegue mais remover aquilo. E o fato é que a gente tem visto muitas pessoas, e nós não estamos falando só de estudantes, só de crianças, nós estamos falando desde os 8 aos 88, em relação a como se usa as redes, e temos visto aí uma série de aspectos errôneos, mentiras colocadas em currículo, aspectos relacionados a condições e problemas que a pessoa deveria reclamar para a pessoa certa e não divulgar isso de uma maneira tão aberta. Então, se você tem um problema com o seu chefe, se você tem um problema com a sua organização, que tal tratar esse problema diretamente com esse canal primeiro? Nós não estamos falando que as redes sociais não são canais úteis, importantes, e que devem ser utilizados no momento adequado. Eu concordo. Aquilo que a gente estava falando da história da vida pessoal e da vida profissional, as redes sociais, elas possibilitam que as pessoas tenham superpoderes. É a voz das formiguinhas. A gente amplifica por milhares uma bola dentro, uma coisa que você diz no seu Facebook, se alguém gostou e vai indo e vai se espalhando e pode atingir milhares de pessoas num clique. Como usar isso para o bem? Exatamente. É pensando sempre onde você quer estar daqui a um tempo, se colocando no lugar da outra parte. Por exemplo, uma reclamação a respeito de um serviço prestado por uma empresa. Eu acho muito importante, recentemente aqui em São Paulo, houve um caso desses com um restaurante... Ah, esse eu não conheço. Um restaurante árabe local, super tradicional de São Paulo, que disseram que veio na nota fiscal cobrado um valor indevido. É uma fração de segundos, o negócio pulverizou de tal maneira e aí o legal do restaurante é que eles entraram na história e publicaram a versão deles que também, da mesma forma que havia tido um engano lá com a registradora e aí um combo, que era uma promoção, os valores foram cobrados individualmente. E ele respondeu e eu tenho certeza que naquele final de semana quem reclamou foi que se deu mal, porque as pessoas ficaram com compaixão com o que aconteceu com o estabelecimento e eu tenho certeza que as filas daquele final de semana no restaurante foram o triplo do tamanho. Então, uma empresa, quando vai contratar um candidato, o candidato tem que ter o bom senso de que existem falhas em processos o tempo inteiro. Então, pode acontecer, como o recente caso da B2W também na capa da Exame. Que caso foi esse? A B2W saiu na capa da Exame como a empresa do ano de 2010 que mais teve reclamação do consumidor. o submarino e as americanas. E aí a presidente veio para dizer qual é o plano de ação para mudar isso. Então, uma pessoa que por várias vezes reclamou dos serviços, é claro que a gente tem que usar depois de um momento, nenhum consumidor também tem paciência. Mas onde o emprego entra nessa história? O emprego entra a partir do momento em que você reclama de empresas de forma, qualquer coisa que acontece, você divulga para todo mundo. O dia que você vai querer procurar um emprego, a empresa vai olhar e falar, pô, esse cara aqui mete o pau em todo mundo. Então, pode ser que ele saia delatando problemas internos que possam ocorrer. Mas vai dar o direito do consumidor, né, Andressa? O consumidor, a gente tem que deixar o consumidor à vontade para poder esclarecer, estabelecer. Eu acho que se a pessoa é funcionária da empresa, aí ela não pode ficar reclamando. O fato é que você está sendo monitorado e você não sabe o que se passa na cabeça do entrevistador. Pode ser um cara da geração Y, X, Z e Baby Boomer. Se for um cara mais conservador, ele vai olhar aquilo com... tende a olhar aquilo de forma mais conservadora. Se for um cara mais moderno, ele vai achar a coisa mais natural do mundo, vai entender. O fato é que você nunca sabe quem está do outro lado da mesa. Certo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não estou dizendo de jeito nenhum que as pessoas não tenham que reclamar, porque tem alguns serviços que... É, só para moderar um pouco a verba. De certa forma, ter embasamento efetivo, ter uma causa, né? E não simplesmente ser subjetivo e jogar lá. Bacana. Acho que no próximo bloco a gente pode conversar com o Diego, que está nos acompanhando aqui via Skype. Está tudo bem aí, Diego? Tudo bem. Está tudo bem. Diego, você pode contar agora. Qual é a tua experiência em buscar emprego pela internet? Para começar, eu quero falar que sou chileno e me formei nos Estados Unidos e estou aqui no Brasil já um ano. E comecei a procurar emprego. Eu fiz uns freelancers e agora eu comecei a procurar emprego desde o início deste ano. E eu tenho usado a internet muito. A internet tem sido o meio onde eu tenho mandado todos os meus currículos e anexado meus currículos. Até porque ninguém mais atende o telefone, né? Você não consegue falar com ninguém pelo telefone, né? Na verdade, não. É. Só pelo e-mail ou pelo site de gastamento para pagas. E em seis meses, para mim tem sido um pouco difícil. Em seis meses eu não tenho tido tantas entrevistas como eu gostaria de ter tido. E, na verdade, eu estou me perguntando por quê. Talvez no currículo não esteja destacando muito como eu gostaria. A Andressa vai dar algumas dicas aqui para o Diego de como ele pode melhorar essa busca de um emprego usando as redes sociais. Combinado? Combinado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Para saber como sintonizar a TVT na sua cidade, basta entrar no site tvt.org.br, que está inclusive cheio de novidades, e descobrir como sintonizar a TVT também na sua cidade. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.